Beleza! Tá pronta, Bá? Agora sim! Simbora, então! Pode puxar, Vinicius. Deixa eu abrir aqui, ó. Eu sou o Vinicius. Eu sou o Lodi. E eu sou a Bá. E, meus amigos, hoje o assunto são os lançamentos da DC. Na verdade, essa é a segunda parte de um vídeo que começou lá no canal do Lodi. Sim, sim. Lodi Comics. E o link tá na cabeça dele. Vinicius, na verdade, é a terceira. Terceira? Ah, é a terceira. É a primeira parte que foi sobre os lançamentos da Marvel. Tá lá no Cuscuz Literário, no meu canal, entendeu? Então, qualquer coisa, vocês cliquem na cabeça do Lodi. Ali, tá. Ali, né? Não te mexe muito, não te mexe muito. E com qual encadernado começaremos, Minha Carabá? Pois é, olha só. A gente ia começar com a continuação, com a segunda parte de uma fase bacana, assim, que eu gostei bastante do Scott Snyder, com o Batman lá nos Novos 52, que é Noite das Corujas. Aqui é a continuação direta, realmente, da Corte das Corujas, Noite das Corujas. Então, pra você que leu a primeira parte e ficou sem entender e sem ver o fim da história, tá aí. E a Panini vai lançar um encadernadinho também da continuação. Eu tenho aqui, eu tô até em mãos com a mensal, que eu tenho tudo pela mensal. A Noite das Corujas, a Corte das Corujas e a continuação depois disso e tudo mais. E eu gostei bastante. Apesar de... Apesar dos pesares, assim, né? Do Scott Snyder. Que, né, gente? Vamos abrir aqui um espaço pro Lorde desabafar. Vai, Lorde. Fala mal do Snyder aí. Vai, Lorde, só vez. Esse cara, cara... Eu vou falar, ó, Scott, você tá vendo esse vídeo. Eu sei que você tá vendo, cara. Porque eu vou mandar pra você no seu Twitter. Vendo ele pode estar, mas ele não vai estar entendendo, né, cara? É. Provavelmente. Isso. Ativa a legenda do Google. Ativa a legenda do YouTube aí que você vai entender, ó. Cara, eu fui na Comic Con e xinguei pela sua cara, mas eu não xinguei por respeito. Só por isso. E, cara, você tem sua marca registrada que é fazer um barato da hora, na metade você brocha e depois você vai do jeito que quer. Eu também, cara. Eu nutro um ódio profundo por essa fase do Snyder. Porque, como tu disse, cara, a Noite da... Não, é. A Corte das Corujas é espetacular. O Snyder cria um vilão fantástico, um novo vilão. Mas, cara, vocês quando forem ler o segundo... Eu vou fazer um vídeo só xingando essa fase, esse começo dessa fase. Cara, o final é um absurdo, cara. Desculpa, Bá. Cara, eu detesto o final da Noite das Corujas, sério. Ela começa bem, mas depois... Não, mas é ruim mesmo. Enfim. Deixa eu puxar um negocinho rapidinho aqui. Se vocês não assistiram a animação, O Filho do Batman e Batman vs. Robin, assistam. Que tem algumas coisas ali da Corte da Coruja. É uma animação bem bacana também. Que saiu aí faz pouco tempo também. É bem legal. Tem citações... É praticamente uma adaptação, vamos dizer. Vale a pena assistir se vocês não assistiram. É melhor do que a HQ, Raquel, né? É melhor do que a HQ. Eu... Cara, é que foge muito da HQ, sabe? Tem a Corte, tem o vilão que o Vinicius citou, que é foda pra caramba. Só que a história muda um pouco. O foco pro filho do Batman, né? Que é o... O Damien. O Damien, eu acho. Isso, o Damien. E foca só um pouquinho mais nele. Mas é uma... Eu curti a animação. Não sei se o Vinicius assistiu a Bá. Nunca vi. Mas eu curti. É bem legal. Também não vi ainda não. Mas assistirei, assistirei. Bom, continuando então. O próximo encadernadinho que vai sair é também a fase dos Novos 52 da Liga da Justiça. Que eu também... É tudo que eu tenho. Tudo que vai sair, basicamente, eu tenho aqui a mensal, né? Porque ela é rica. Eu sou uma pessoa que não vai comprar nada. Não, mentira. Esse encadernado eu vou comprar porque a Liga da Justiça, por questões financeiras, eu acabei abandonando. Então, eu... Eu não sei. Vocês sabem até que número que vai? Porque eu acho que como é... É só uma promessa pro ano, não... Não foi divulgado ainda, né? Não foi... Mas... Eles disseram que vão ser vários números. Não vai ser só da 1 a 6. Sim. Eu não li esse Liga da Justiça. Não, eu... Essa fase da Liga eu não achei nada demais, assim. Eu li só as primeiras 6 histórias, né? Que é quando... Que o primeiro vilão que eles enfrentam é o Darkseid. Eu acho que ela até começa bem... Mas achei umas soluções meio fraquinhas e tem uns lances assim que... Que eu lembro que na época que saiu a galera, assim, odiou, por exemplo, do Batman conseguir tirar o anel do Lanterna Verde. Com a mão, assim, de puta. É verdade. Nessa cena aí, puta. Puta, meu. Eu tinha esquecido essa cena. Eu vi, eu cheguei a ver ela. Mas eu vou comprar. Mas eu vou comprar até porque eu queria ler o resto e acabei não lendo, né? Sim, sim. Também até porque vai ter o filme aí da Liga. Quanto mais conhecimento pra mim da Liga, melhor, né? Enfim. Você sabe que um lance que me irrita nessa Liga da Justiça 952 é que sempre existe um motivo pra eles brigarem, cara. É ridículo. Sempre, do nada, eles caem na porrada, assim. Vocês chegaram a ler a Guerra da Trindade, por exemplo. Cara, é lamentável, assim. Não existe conversar, sabe? Não bater um papo, trocar uma ideia. Pô, tamo aí pra salvar o mundo, todo mundo. Quem sabe a gente, né? Não. Porrada. Vamos... Às vezes eles fazem isso porque é o que a maioria, assim, gosta de ver, né? Que é heróis caindo na porrada. É, bem isso mesmo. Então eles fazem isso. E em Justice tá aí fazendo muito melhor, né? Pois é, é porrada, mas tem um... Tem diálogo também, né? É, tem um background bacana, assim. E Lodi, quais são os próximos encadenados do 952, cara? O Flash, cara. É o Flash. É o Flash. É o Flash. É o Flash. Cara, esse eu quero muito. Que ninguém é que leu? Eu não li. Puta merda, eu não li ainda. Quem leu aí, Lodi? Também não? Também não. Poxa vida. Não, mas vamos comprar pra tentar levar pra autografar lá na... Na Comic Con XP. Com certeza, cara. Pois é, pois é. Vai tá o desenhista. Seguimos para o encadenado do Aquaman. Esse aí eu li as primeiras edições, sim. Eu consegui ler. Vocês chegaram a ler essa parte? Eu li algumas partes. Não. Eu li, acho que até a parte que ele entra no bar, come alguma coisa. Eu não lembro muito bem, cara. Os caras zoam a cara dele, né? Os caras zoam ele. Acho que o atrativo, galera, assim, pra quem tá assistindo, compra o Aquaman, tá? Assim, das séries quando saíram os 952, uma das mais elogiadas, assim, ao lado da Mulher Maravilha do Azarelo, era esse Aquaman. Assim, era o top dos 952. Primeiro tem a arte do Ivan Reis, cara, que tá incrível nesse encadenado. Muito bacana. E também é muito legal que o Jeff Jones, ele traz um Aquaman zoando ele, sabe? Tipo, ele usa o fato do personagem ser uma piada e sempre ser tratado como uma piada pra contar uma história legal, sabe? Enfim, então procure comprar o Aquaman que vai valer a pena. Bom, falando então ainda de 952, vai ter também o encadenado do Shazam. O Shazam que eu peguei o número zero por conta do pôster e só. Agora eu vou pegar o encadenado, com certeza. Vocês chegaram a ler? Eu... Mais um que nenhum de nós lemos. É, eu não li não o Shazam. Mais um que nós não lemos. Informações que vocês precisam. Gary Frank na arte, Jeff Jones no roteiro e houve muitos elogios. Dessa fase do Shazam eu ouvi alguns elogios. Vai vender bastante por causa do filme também, né? É, com certeza. Vai vender. Então seguimos para Odisseia Cósmica, meus amigos. Meu Deus. Um clássico da DC sendo republicado. Eu acho muito legal Odisseia Cósmica, assim. Não, não li. Não li. Poxa... Cara, eu lembro bem pouco, assim, da história aqui. Que nem o Vinícius falou, é um clássico, é muito antiga, cara. É, de 80 poucos. Eu nem lembro quando que eu li isso daí, cara. Tá igual outra série que eu peguei antiga aí, que eu não me lembro o nome agora. Era para me estar lembrando, para poder estar falando. Mas, cara, o roteiro eu acho que é do Jim Starlin. Ou, ou estou errado, é Jim? É alguma coisa de Jim. Já tem o Jim Starlin. É Jim, é Jim. É que eu confundo com outro Jim, cara. Tem outro Jim que eu confundo, que eu não lembro o nome agora. E tem a arte do cara do Hellboy. Não, é Odisseia Cósmica, cara. Ó só aí, ó. É o Jim Starlin com o Mike Minola. Cara, é muito foda, cara. Eu vou comprar com certeza. Eu também, sem dúvida, sem dúvida. Eu gostei. Eu não me lembro muito. Eu sei que tem um vilão, não é? E junto o Batman, o Superman, o Darkseid, cara. Para imitar o cara, não é? Não, a história é o seguinte, cara. É basicamente a equação anti-vida. Está vindo para... Está tentando entrar na nossa dimensão. E nisso o Darkseid, que sempre quis alcançar a equação anti-vida, ele se borra de medo e resolve pedir ajuda dos generais. Vejam só. Aí eles vão lá tentar impedir que a... Eles têm que destruir umas bombas que vêm para a nossa dimensão para que a... O objetivo da equação anti-vida era causar uma destruição que isso acabaria dando brecha para ela invadir a nossa dimensão. Enfim, aí a Liga da Justiça vai lá impedir. Mas, cara, é uma saga bem bacana. Embora seja antiga, ela é de 80 e pouco, se eu não me engano. É muito bom, sabe? Não ficou velho, não ficou ruim, sabe? Eu gostei bastante. Bacana, bacana. Vou atrás, vou atrás. Depois de tudo isso, não tem como não ir atrás. Poxa vida. Só falar bem do negócio, não tem como. Só Scott Snyder que é ruim aqui. Só sei disso. Só ele até agora. Só ele, só. Bom, a Panini também vai trazer o... A saga do Lanterna Verde, o Agente Laranja, se eu não me engano. É alguma coisa assim, né Vinícius? É, é que galera, aqui ninguém lê Lanterna Verde, lamentavelmente. Então, a gente só tá citando pra informar. Título de informação. É isso aí. Nós não lemos esse Lanterna Verde. E vamos ter o encadernado que eu acho que a Panini nunca encadernou essa fase, que é do Superman e o Brainiac do Geoff Jones, cara. É muito foda, cara. Tem uma animação também que eu recomendo bastante pra vocês assistirem, cara. Pulou de animações dele. Cara, eu assisto muitas animações. Cara, mas explica aí, eu nunca li o Brainiac, cara. Eu sei que é um dos clássicos do Super-Homem, assim, se pesquisar as listas, sempre tem ali o Super-Homem do Brainiac. É praticamente quando ele conhece o Brainiac, sabe? A primeira vez que ele entra em contato com esse Brainiac. Só que eu não lembro qual é a versão, porque o Brainiac, ele tem várias versões, né? Ele não tem só uma. Ele tem o Brainiac 2, 3... Ele é tipo o Ultron, sabe? São vários. E, cara, aqui eu não quero dar spoiler. Mas é uma fase muito boa do Geoff Jones, cara. Agora, pra finalizar essa lista enorme que rendeu dois vídeos gigantes, mais edições, lançamentos, né? Das lendas do Cavaleiro das Trevas, que eu não estou acompanhando nenhum. Desde o início, você tá acompanhando? Vinícius, Lodi... Eu também não. Não. Ninguém. Lodi, não? Ninguém, ninguém. Galera, eu tô comprando e lendo, assim... Mas, assim, as fases do Alan Davis e do Jim... Que é Jim Starlin, né? Jim... Ah! Jim Amparo. Jim Amparo. Essas duas, cara, foi meio complicadinho de ler, assim. Elas são histórias mais antigas, então tem toda aquela... É um Batman bem diferente do que eu tô acostumado. Embora eu goste muito da arte dos dois, os roteiros eu não curti muito. Mas, cara, o que a gente tem que comprar, nós, como amantes do Batman, é a fase do Neil Adams, assim. É uma das fases que tu escuta todo mundo comentando, falando bem. Eu cheguei a dar uma pesquisada sobre ela. Eu sei que foi nessa fase que eles criaram o Hazel Gu, uma coisa bacana, né? Na fase do Neil Adams também, ele é conhecido como o desenhista que trouxe aquele aspecto sombrio do Batman de volta, né? Tem gente que fala que foi o Frank Miller. Mas, desde o começo, o Neil Adams já trouxe esse outro aspecto, né? Vocês podem ver pela arte dele, né? É um Batman mais realista, mais sombrio, né? Enfim, cara, vamos comprar isso porque deve ser muito bacana. Bom, galera, era isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente procurou fazer o vídeo mais informativo possível sobre os lançamentos para vocês prepararem os seus bolsos, né, cara? Porque, embrace yourselves, né? Porque, cara, vai ser complicado. Muito obrigado pela participação dos amigos aqui ao meu redor, cara. É sempre bom ter alguém aqui junto comigo porque é chato, cara. É chato só eu no quarto. É bom ter gente aí. E, caso vocês queiram conhecer mais sobre essas nobres pessoas ao meu redor, acessem Cuscuz Literário, né? Ou Cucu Literário, conforme o Fernando. É verdade. Que nem o Fernando disse. É. Foi muito engraçado. E o Lorde Comics, né? Foi um prazer, foi um prazer. Lorde Comics do meu amigo Gil. Sim. Satisfação, cara. Tá aqui a satisfação. Não tem nem palavra. Bah, quer falar alguma coisa? Não? Não, é o momento. Você quer me ofender, sei lá, não sei. Não, cara. Que isso. Muitíssimo obrigado pelo espaço mais uma vez. E é isso aí. Pô, pessoal. Um beijo no coração de vocês aí, né? Que... Cara, que saída mais pesca. Um beijo no coração de vocês e tchau. Tchau, pessoal. Cara, bem Xuxa, bem legal isso aí. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.